Emoção, agradecimentos, reconhecimentos, alegria. Assim foi a formatura da primeira turma do curso de desenvolvimento para mulheres rurais, realizada nesta quinta-feira com a entrega de certificados. A solenidade foi realizada na cantina Trentin, em Erechim, com a presença de autoridades e lideranças. A coordenadora regional do curso, Nádia da Rosa, contextualizou as atividades realizadas durante este curso. Lideranças parabenizaram as produtoras e a parceria com a EMATER, RS e Ascar. A produtora Juliana, emocionada, não segurou as lágrimas ao agradecer em nome da turma. Participaram do curso produtoras dos municípios de Chá Rua, Campinas do Sul, Barão de Cotegipe, Sertão, Carlos Gomes e São Valentim. Queremos agradecer as nossas famílias por nos incentivar na nossa vinda para o curso. Agradecemos a todas as extensionistas de cada município aqui presente. A importância do curso também é destacada pela produtora Daiane. Muito importante, muito gratificante, um aprendizado enorme para a vida da gente, para a nossa autoestima, para o nosso conhecimento. E convido todas que quiserem participar, vir na EMATER, se inscrever, vir fazer o curso, que é muito importante para a vida da gente, para o crescimento de toda a comunidade. Um olhar especial para as mulheres rurais. Mas essa turma que se forma e a primeira aqui de Erestim, a gente fica bem contente que nós fizemos um trabalho ao qual levou grandes mudanças para essas mulheres. E hoje é o coroamento dessa atividade. Então, foram seis meses que essas mulheres se encontraram e tiveram a oportunidade de aprender diferentes atividades e entrar em contato também com outras mulheres, se enxergarem nessas outras mulheres e olharem para si. Que esse é o objetivo maior desse curso, é fazer com que as mulheres rurais se enxerguem e vejam a importância que elas têm na família, na comunidade e também para si, se valorizando e vendo o papel importante que elas desempenham onde elas estão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto